Pera aí, Zezé. Às vezes a campainha pode funcionar e bater. Campainha? Mas quem que vai bater aqui em casa do salário? Ué, eu não sabia. Nicole. Meu Deus. Ai, tá tudo escuro, Manoelis. Eu já senti saudades, filho. Espeço. Gente, eu acho que foi embora. Tanto que, tipo, foi uma forma de se despedir. Ele deu tchau lá na frente, Manoelis. Ele fez aquele rei do barulho do portão pra chamar a nossa atenção. Chegar lá. Tipo assim, eu acho que ele deixou essa capa aí. Pensa comigo. Pensa comigo. Tipo assim, a gente tava com o portão fechado e ele tava pro lado de fora. Eu tenho que entrar. Como ele entrou, eu não sei. Qual que é um pão muro, Manoelis? A sala e a porta da cozinha estavam trancadas. Ele destrancou. Qual que é um pulo muro? Oi? Qual que é um pulo muro? Às vezes pelo telhado, por algum muro que tem entrada lá pro solto. Eu acho que ele pode ter o controle que abre, ele pode ter copa de chave. Ei, copa de chave do portão que eu ia fazer barulho. Ele entrou, aí depois ele começou a fazer barulho. Pra chamar nossa atenção, pra dar tchau pra gente. Gente, eu não sei o que fazer. A chuva tá muito forte. Tá tudo aberto. Mas será que acabou já? É só isso? Mano, se ele tem a chave, ele pode entrar na hora que ele quiser. Mas tipo, eu espero de verdade que isso seja real. Que realmente, tipo... Ele foi embora? Espera, eu não lembro. O que? Segura a câmera. Segura a câmera. Presta atenção. Foi expulso. Como assim? Quem expulsou ele? Hã? Quem expulsou ele? É... Porque se for... Tipo assim, foi a gente, a gente já falou pra ele ir embora desde a primeira vez que ele apareceu. É agora que ele vai... Mas... Ele desaparece, volta abaixo do nosso portão, coloca uma carta e foi expulso. Mas acho que foi uma desculpa. Pra ele desaparecer. Que desculpa, Manoel? Ele foi expulso. Se ele for expulso, ele não tá indo embora porque ele quer, não. Mas... Ó, as vezes ele quer ir embora porque ele quer, tipo, ele vai embora porque ele quer, mas... Ele colocou expulso. Manoel, qual que é o significado da palavra expulsão? Alguém expulsou ele. Tá, quem que vai expulsar ele, Nicole? Manoel, alguém expulsou ele. Eu só quero saber o que a gente vai fazer com isso. Só isso. É... 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 Enfim, gente, eu e a minha mãe não estamos com coragem de sair daqui. A gente não recebeu nenhuma outra mensagem. Ao mesmo tempo que a gente acha que alguém pode ter expulsado ele, pode ter sido uma desculpa dele. Porque ele tá chovendo muito. Enfim... É... Ninguém sabe o que fazer. Eu não quero subir lá porque alguém pode ter entrado como entrou da primeira vez. E é isso, a gente não realmente consegue fazer. A gente tá manhando de medo, tipo, dele, tipo, certamente ter sido expulso por alguém. Ah, mas por alguém quem, velho? Só se... Ó, o menino estranho. Só se alguém novo chegou. Alguém novo? Ei, expulsou ele. Ficou? A menina estranha não saiu. Às vezes foi muito preto que expulsou o menino estranho. Agora alguém expulsou o menino estranho. Não sei. Não. É só isso. Tipo, se ele tivesse... Tipo, só... Ele. Ele? Ele o que? Filma. Filma aqui. Como assim? Ele e o menino foram embora e estão felizes. Viu? Eu falei que alguém expulsou ele. Você não me escuta. Calma, calma, calma. Você não escuta, ele não é ele. Calma, calma. Ele foi embora, então tá bom. Ele foi embora, então tá tudo bem. Tá, não. Então tem alguém fazendo isso. Tem alguém fazendo isso. Estão felizes, sim, a gente... Eu falei, eu falei que ele foi expulso. Você não me escuta. Caramba, velho. Tá aí, a gente vai... Calma. Calma. Mano, se não fosse esse papel aqui... Não, se não fosse eu, né? E se for ele? Pode ser ele mesmo assim, tipo assim. Fazer uma pegadinha com a gente? É, tipo fingindo que ele foi expulso e tal. Mas e se for outra pessoa? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que alguém expulsou ele. Mano, pra ter mandado essa mensagem aí, Emanuele. Calma. Ó, esse papel, essa mensagem, as roupas... É como se alguém tivesse, tipo, eliminado ele, velho. Tá, mas olha aqui. O que a gente pode pensar? Ele mandou mensagem no WhatsApp do Homem de Preto. Entendeu? Sim. Então, isso tem mais chance de ser o Homem de Preto. Mas tava sem foto, gata. Tava sem foto. Finalmente voltei. Essa noite irá acontecer revelações. O Homem de Preto tava um tempo fora, então ele voltou. Entendeu? O negócio é essa revelações. Revelações? Que ele foi expulso? Ou que alguém expulsou ele? Siga o barulho, senão correções acontecerão. Ele finalmente foi embora. Eu sou feliz. Manuele. Primeiro, ele dando tchau. Segundo, as próprias roupas dele aqui. Terceira, ele tava sem foto. Quarto, a mensagem. E ele foi embora. Estão felizes? É uma terceira pessoa falando. Gente. É isso aí. Vamos. Ai, não gosto do jogo. Timo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Minha sorte. Agora siga o próximo barulho. Agora siga o próximo barulho. O que é essa? Quem que tá fazendo esse barulho, Manuele? Traz no celular. O Homem de Preto. Traz no celular. O Homem de Preto foi embora. Quem que tá seguindo aqui? Pera, eu vou ligar o flash. O que que é isso, mama? Tem ninguém. Quem é isso? O Homem de Preto foi embora, não tava na sala. Sobe, trobe, coma. E se tiver? Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Não tem, eu tô vindo. Não tem ninguém. Não. Não. Oh, 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 oh. Perra, perra, perra. Perra, 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 perra. Som. Som, som, som. 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 O que? O barulho tá sobendo. Pega a câmera. Pera, segura. Pera, a câmera tá morrada. Você tinha fechado a porta da cozinha? Hã? Você tinha fechado. Tá, mas tá fechado. Não, mas é esse aqui. Esse aqui tá fechado. O que? Tá aberto. Vocês tinham fechado a porta. Tá só. Não, fecha a porta. Fecha a porta. A gente deixou desligado? Hã? A gente deixou desligado isso? O que? Tá, vai só. Está abriu agora. Isso pode ser uma armadilha, olha para os quartos Olha para os quartos Vamos sair direto da rua Vai, 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 olha Vamos lá Não, não, não. Teni. Segura, calma. Meu Deus, mano, que a gente tem que entrar. Calma. Tá, e de qual quarto tá vindo? Não sei. De onde é o barulho? A gente vai entrar. Essa porta não tá abrindo. Será que é daqui? Será que tem alguém ali atrás? Tá, velho. O quê? Você tá doida? Você vai entrar ali? É onde ele acaba, velho? O quê? É daqui. Tá, mas quem tá aqui? É daqui? É que é que tá fazendo barulho daqui? É aqui. É aqui mesmo, tá? É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo, tá? Não tá abrindo. Ó, não tá abrindo. Não tá abrindo. Se tivesse alguém, acho que a porta ia voltar. O quê? Se tivesse alguém, a porta ia voltar. Será que eu derrubo? Eu acho que tenho certeza que era aqui que tava fazendo barulho também. E daí ia trabalhar com as costas. Onde é que tá? Qual a porta? 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 Nossa, ele tem dois. Tá, vamos tentar. Cara, a última opção é soltar pra gente entrar primeiro. Mas você esqueceu que tem uma porta na frente da outra? Vem. Você quer parar de entrar? A porta não tá abrindo até agora, Emmanuel. Tá, e agora abriu. Entra. Tá zoando que não tem ninguém. Não. Deve estar aqui. Calma. Você tá louca, Emmanuel. Você vai abrir a sala? Tem alguém? Tem alguém. Pera, 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 pera. Alguém tava escutando isso. Coloca o flash aqui. O quê? Coloca o flash. O que? Não tem ninguém, né? Tá. Manel, como que tá vindo barulho aqui de dentro? O que foi isso? 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 Pera. Pera, pera. Pera, pera. Vou trocar essa. Tira na chave. Tira na chave. Peguei. Tira com essa porta. Segura. Ai, meu Deus. Agora, que bugada que deu essa? Na última porta. Deu uma bugada no celular. Quem bugou o celular? Como assim? Deixa eu ver. Não, ele bugou e voltou já. Entra. Dessa vez ela não vai entrar. Está. Entra. Entra. Que saco. Vamos acabar logo com isso. Não compartilhe esse vídeo. Tô com medo. Deixa eu ver. Abre. Põe. Tem que seguir o barulho. Ela mandou. O que é isso? Tem um monte de foto nossa. O que é isso, mãe? Tem um monte de foto nossa. Ai, quem que é essa pessoa? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não criei. Eu não criei. Ela voltou. Eu não criei. Ela voltou. Ela voltou, Nicole. As fotos. Ela voltou. As fotos da Dena. Nicole, ela voltou. Olha aqui. Olha aqui, Nicole. Nicole, olha aqui. Nicole, olha aqui. Vou embora. Você já vai embora, por favor. Ai, por favor. indi, não! No! Cara,'re cookery. Ela voltou, Nicole. Turma nehériariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariva? Desta aqui em última hora lá. Uma coisa primeira dousa se você quer depois de vergonha em arrogantês depois de amanhã. A CIDADE NO BRASIL